Música Pois não? Tá procurando roupa pra você ou pra ela? Pra mim. Dá uma voltinha aqui, ó. Nós estamos com as promoções maravilhosas. Aqui tá em promoção, ali tá em promoção. Essa é linda, essa tem saído muito aqui na loja. Deixa eu tirar a medida do teu pescoço. Perfeito, essa dá. Essa vai dar? Essa vai dar. Só entra aqui e fica à vontade. Pode entrar. Fica à vontade, moço. Você vai adorar, vai ficar bonita no corpo dele. Você viu? Deixa aí te ver. Olha, essa aqui é manga longa. Deixa eu ver. Ai, essa ficou ruma. Deixa eu ver. Ficou maravilhosa. O que eu achei isso aqui? Isso aqui é uma boca. Uma boca de batom. Ele não tinha isso aqui quando ele entrou. Não, minha não é. Olha meu batom. Olha meu batom. Não tem essa boca não. Mas a próxima pena é seu, não? Não, meu batom não é vermelho assim. Olha, eu não uso essa cor de batom. É vermelho demais. Não é minha. Não é minha. Olha minha boca. Essa é uma boca de perua. Enorme. A senhora tem a boca. Pouco de atitude. Não. Mas quer atitude eu vou tomar, senhora? Quer atitude eu vou tomar? O que é isso? É mal entendido. É mal entendido. Calma. Calma. Moça. Olha o botão dela, tudo borrado. Ela tá na piscina aí dentro? Ai, não cabe. A tua boca toda longuçada de batom, você não sabe? Moça, calma aí, moça. Calma. Ele precisa tirar a blusa, moça. A senhora é muito ciumenta. Ciumenta? A senhora tem uma mulher que saiu? Ciumenta. Todo mundo, se você quiser, calma. Pelo amor de Deus. Pera aí, menina. Moça. Moça, vem aqui, moça. Vai lá no provador. Pode trocar, tá? Depois você manda experimentar essa. Essa é G? Essa é G. O preço tá bom. Vocês são parentes? São namorados. Ah, namorados? Nossa, eu adorei. Deixa eu dar licença. Olha, perfeito. Ficou bonito, eu gostei. Muito bom. Que isso? Pera aí, deixa eu te achar. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Olha aqui. O que é isso aí? O que é, senhora? Ele tá com uma marca de batom. Acho que não é batom, não. É batom? Como não é batom? Isso aqui é o que? É batom. Não tem que tirar. O que é? O que é isso? Só tem eu de mulher aqui. Como que você me explica isso aí? E a pata não está com você. Esquece, esquece. Não é que você começou? Não, não. Pera aí, vamos conversar. Ei, vamos conversar, moço.